A começar pelo dia D contra a dengue, o dia D de combate a essa doença tão perigosa. Para isso, eu vou conversar com o Diogo Monteiro, que vai trazer informações ao vivo aqui no Bom Dia Litoral. Diogo, muito bom dia, seja bem-vindo. Como vai acontecer, então, essa operação de combate à dengue aqui no Paraná, esse dia D de combate a essa doença, que infelizmente já vitimou tantas pessoas aqui no estado do Paraná. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, Pierre, muito bom dia para você e a todos que acompanham o BDL. 22 regionais de saúde estarão realizando, então, neste sábado, o dia D de combate à dengue no estado do Paraná. A cidade de Antonina será a única no litoral que estará realizando esse trabalho, então, neste sábado. As demais cidades vão realizar o seu dia D em outras datas, até mesmo para concentrar, então, toda a atenção para a cidade de Antonina, que vive, então, com a epidemia de dengue no município. Serão realizadas diversas ações, como visitas domiciliares, também recolhimentos de entulhos na cidade de Antonina e, claro, também a aplicação da bomba costal em pontos onde o número de notificações foi mais alto na cidade. Então, a cidade inteira estará mobilizada, a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Antonina, vão realizar, então, esse dia D no sábado, dia 2. Por isso, é muito importante a população dar esse auxílio também para as equipes que estarão indo de casa em casa, verificando se há ou não pontos de possíveis criadouros da dengue para que sejam realizadas as eliminações. Pierre, um dado, então, relacionado à dengue no estado do Paraná, até esta terça-feira, dia 27, nós tivemos notificações no estado do Paraná, 155.500 casos de dengue confirmados. Foram 58.567 confirmados e 23 óbitos no período sazonal de 2023 a 2024. A Secretaria de Estado da Saúde também está monitorando a incidência diariamente e, por semana, epidemiológica, dando orientação aos municípios nas ações, ofertando treinamentos aos agentes de saúde. A principal mensagem, então, do combate do dia D ao combate à dengue é a questão, então, da responsabilidade e da eliminação dos criadouros, não só na cidade de Antonina, mas também em todo o litoral do Paraná. Haja vista que outras cidades, como Paranaguá, têm recebido também vários alertas em relação a novas notificações por dengue na nossa região. Então, é importante que a população auxilie, então, as equipes de Secretaria de Saúde que estarão nas casas realizando esse trabalho de segurança dos próprios moradores e também participem e colaborem com a Secretaria Municipal de Saúde de Antonina, a principal cidade que tem aí um caso de epidemia de dengue aqui no nosso litoral, Pierre. Diogo, você trouxe a informação principal que é a questão da dengue, mas...